E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e Guys, dá uma ligada. Vamos ver o que aconteceu, teve um terremoto à noite. O que será que aconteceu meus queridos? Eu espero que eu não tenha perdido nada, opa, tem cartinha. Fabiano, que vergonha, perdi meus shorts roxos da sorte. Estou lhe contando porque confio em você. Você, se encontrá-los, traga-los até mim. Discretamente, pago bem, obrigado, prefeito Lewis. Muito bem, prefeito Lewis. Se eu não me engano, o short do prefeito Lewis está na casa de alguém. Se é que você me entende. Prefeito Lewis, safadinho. Safadinho, prefeito Lewis. Já vou mexer aqui. E vamos começar o nosso ritual da manhã, galera. Regar as coisas. Vou fazer aqui a regação. Essa parte aqui de regar as coisas eu vou começar a acelerar pra vocês, né? Porque ela vai ficar chata pra caramba. A primeira vez a gente até regou, legal, foi bacana. Mas agora, na segunda vez, eu vou começar a acelerar. Pra vocês não precisarem ficar vendo essa regação, que ela é chata. Ver isso todo dia. A não ser que dê um dia de chuva, aí a gente não precisa regar nada ainda. O que é muito bom. E eu particularmente super recomendo. Um diazinho de chuva. Achei que pegar errado, cara. E isso. Tamo quase, galera, tamo quase. Não, brother. Não gosto de energia regando coisa que não precisa. Porém que ele gasta muita energia, galera. Quando a gente aperta o ferrato. Ah, acabou. Sempre esqueço de ficar de olho. Nas coisas. A gente precisa... A gente enche duas vezes, não. Acho que é uma... Não, acho que dá umas duas vezes o regador, né? Tem bastante coisa pra gente encher aqui no regador. Oxi. Ele vai errado. Que cara? Minha nossa, vira pro lado, velho. Vira pro lado, brother. Como assim? É só. Aquele botãozinho ali tá me chamando hardmint. Eu tenho que ver onde tá o short roxo do prefeito. Eu acho que tá na casa de alguém que é a nossa vizinha. Deixa eu dar uma olhada. O ruim é que eu tenho que fazer amizade com ela, se não me engano. Ou só falar com ela. Não sei se eu tenho que ter um nível X de amizade pra conseguir fazer essa lição. Tá, esse aqui a gente pode subir. O resto não precisa de nada. Vamos pescar hoje, galera. Pra que a gente consiga uma grana. Short do prefeito. Encontro devolvo pro prefeito Lewis. É um short roxo. Deixa eu passar aqui na casa de alguém aqui embaixo. Que eu tenho a leve... A leve suspeita que esse short está por aqui. A leve, leve, uma coisinha. Uma desconfiança básica, assim. Deixa eu ver se ela tá em casa primeiro, né? Tem esse detalhe básico. E aí? Rachamos o short do prefeito. Deixa eu ver se falando com ela eu consigo alguma coisa. Ah, para cortar grama. Eu posso comprar uma comigo, é claro. Um pouco de dinheiro não me faria mal. Radios. Radios, ela fala na caruda, assim. Tchau. Já deu pra te ver. Tá, Marni. Eu preciso de nível com a Marni, galera. Pra conseguir pegar esse short. Então a gente não vai conseguir fazer a boa. E aí, prefeito safadão. Já viu? Onde é que tu esqueceu o teu short, prefeito? As medusas da lua estarão aqui em breve. É uma das coisas que eu mais gosto no vale. Vale, prefeito. É nóis. Beleza, galera. Vamos dar uma pescadinha aqui, de boa. Minha maciotinha. Jornal e safado. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Só um momentinho, galera. Voltei, guys. Desculpa pelo corte. Vamos ver qual é a boa. Ver se a gente pega algo de bom aqui. Põe aqui também. Isso também gasta minha energia, né? Ficou um problema tremendo. Opa, pegamos um peixe. Isso. Eu acho assim. Agora é peixe tranquilinho. Ah, quase que eu ia fazer, perfeito. Um peixe sol. Vou falar pra vocês. Eu não entendo nada de peixe. Então eu não sei se esse peixe realmente existe ou não. Não. Brother, brother, brother. Nossa, é muito ruim essa... Ai, cara. É muito ruim essa parada. Não, peixe. Fica paradinha de peixe. Só. Mais um. Não, esse é arco-íris. É a truta arco-íris. Galera passando de boa. E aí, rapaziada. Tô só na pescaria aqui. Tudo que a gente consegue pegar de bom. E agora o legal é que tem o detalhe da nuvem. Não sei se vocês conseguem observar. Isso é muito massa. O detalhezinho da sombra da nuvem. Eu lembro que na primeira vez que eu joguei há uns anos atrás, não tinha esse detalhezinho. Achei muito legal. Uma da imersão melhor pro jogo. Mostra assim que o clima, ele tá mais vivo do que... É, na verdade. É porque esse joguinho aqui, querendo ou não, ele tem esse espectro de ser um lugar vivo assim com as pessoas. Peixe, 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 peixe. Não, não peixe, não peixe. Ai, ai. Tá me dando trabalho. Não, eu vou perder o peixe. Vou perder o peixe. Não, peixe. Ai, eu vou perder o peixinho. Rui, é que eu perco muita coisa. Peixe chato, cara. Não dá trabalho, peixe. Cara, vocês não estão ligados como é difícil isso aqui. Ai, 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 ai. Ai, eu perdi o peixe. Peixe, nossa, essa primeira vara de pescar é muito ruim. E como eu já faço isso aqui sem vontade nenhuma, porque pescar é muito chato. Caraca, cara. Como eu odeio pescar. Que bagulho chato. Essa sim, peixe. Assim nós curtes. Não, não faz, não faz, não inventa. Aí, ó. Batemos o novo recorde. Ah, porque pegamos aqui um prateado esse peixe aqui. Muito bom. Você queria que levar pro grante? Não, é lixo. É lixo, a gente não tem que levar pro grante. Não, não começa, peixe. Não começa, peixe. Ah, não tem nem como. Mais um, mais um. Vamos tentar mais um, se não der. Deixa pra lá. Assim, ó. Por que não pode ser assim? Olha só, que peixe legal. Assim é o peixe que a gente curte. Mais um. Não. Não, não, não. Pera, chega. Chega que a minha cota de pesca pelos próximos 10 anos já foi feita. Que negócio chato, os caras. Que negócio chato. Posso ficar olhando a Marnie aqui? Procurando por suplementos? Não, Marnie. Eu queria que tu abrisse a porta, Marnie. Ah, prefeito. Onde é que o prefeito tá? Onde é que o prefeito tá? Onde é que o prefeito está? E deixou o cuequinha roxa dele ali, né? Esse prefeito, esse prefeito. Não sei quem que ele acha que ele tá enganando. Vou botar esses peixes aqui pra vender, galera. Pra gente conseguir uma graninha marota. E o dia do jogo vai acabar por aqui, guys. Não vou fazer mais muita coisa. Vai ficar um vídeo mais curtinho. Isso aqui é lixo. A gente pode botar ele também, não tem problema. E guys, não esquece. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Pra não perder os próximos vídeos. De volta aí amanhã. Que nós vamos continuar com a nossa série de Stardew Valley. Oh, especialização em pesca. Ai, que legal. Valeu, galera. Até mais. E fui. É, 183 dinheiros. É, é. É. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau.